As lágrimas nos meus olhos recaíram em prantos fortes Servirão para matar a sede na ânsia da morte As lágrimas de dor que derramei em seu louvor Quanto eu chorei, não morri desta vez Porque sou um homem forte A nossa separação nem podia ser a morte Onde está a mulher que foi minha perdição 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 Ela está no mundo de ilusão A mulher que foi minha perdição Onde está a mulher que foi minha perdição Onde está a mulher que foi minha perdição